Tentar fazer esses seis pontos nos dois primeiros jogos e agora descansar o próximo jogo porque a gente quer o primeiro lugar do grupo, mas muito feliz por todos pela classificação do time e pela bela partida que a gente fez, não foi só o 7 a 0, mas também por tudo que a gente fez dentro da partida mostrou o quanto a gente está focado e o quanto a gente queria essa classificação e esse primeiro lugar do grupo. Ari, recién vienes de uma Copa América também com a seleção brasileña, quais são as sensações de vir sendo campeona de América, vir a jogar novamente uma Copa Libertadores, onde há umas possibilidades muito altas de que podam levantar o torneio este ano? A Copa América foi muito especial para mim, foi minha primeira competição vestindo a camisa da seleção, realmente foram dias mágicos que a gente viveu lá na Colômbia e agora no meu segundo torneio internacional, na verdade nessa Libertadores, a gente viveu uma expectativa muito grande por ser a primeira do clube, também a minha primeira jogando a Libertadores, todo mundo viveu essa expectativa, mas a gente tem vivido jogo a jogo, a gente sabe da grande equipe que a gente tem e no final eu espero também sair feliz daqui do Equador. Ari, temos esta Copa Libertadores aqui em Equador, como vê o nível dos outros equipos? Acho que a gente tem os times brasileiros no nível muito bom, mas vejo alguns times também que me surpreenderam, essa é a verdade, o Deportivo Cali está fazendo um ótimo campeonato, são nossas companheiras de hotel, o América também é um time muito forte, foi finalista na última Libertadores, então acho que talvez esses dois times foram os que mais me chamaram a atenção até o momento dentro da competição, espero não trombar eles muito cedo. Deu pra ver que o pessoal de Quito ali no hotel foram super acolhedores com a gente, a gente ainda não pôde muito ver da cidade, a gente está basicamente todo o tempo dentro do hotel, na área que a gente está é uma cidade muito tranquila, a altitude é diferente pra gente que é brasileiro, isso atrapalha um pouquinho, a chuva também está um pouquinho complicada, ainda bem que hoje não choveu, mas acho que a gente está se adaptando, se adaptando à altitude, como eu falei, pro clima também, e como eu falei, espero que Quito traga sorte pro Palmeiras e que a gente saia daqui feliz. Palmeiras campeão, Ari, eu vejo campeão a tua equipe? A gente está muito cedo ainda pra falar disso, mas com certeza é algo que a gente quer muito, a gente sabe da pressão que a gente tem, as pessoas também colocam a gente como um dos favoritos pro campeonato, mas como eu falei, a gente está trabalhando dia a dia pra conseguir ganhar a nossa primeira Libertadores, que vai ser bem especial. O teu mensagem é para todos os torcedores? Continua apoiando e acreditando que a gente tem um grupo que está muito focado e trabalhando bastante pra que a gente consiga sair daqui e pintar a América de Verde. Muito obrigada, cuidado!